Não Ai! Não segura! Aaaaaaah! Bem, Tiago! Bem! Aaaaaaah! Pegaram! Eu amo esse quadriciclo, cara! Ai, bateu! Uuuui! Tiago! Deixa eu dar uma voltinha! Deixa eu dar uma voltinha! Eu já vou explicar o vídeo! Vai! É, mano! Não, deixa eu! Deixa eu! Nossa, mano! Não! Segura, mano! O que você vai fazer? Eu vou fazer trilha... É uma mini trilha! Ah, tá! Porque é a nossa trilha oficial! Você tem aqui comigo! Você nem vem! Cala a boca! Desliga essa mundiça desse barulho aí! Mano, deixei só o cano e o bagulho é o seguinte! Eu vou fazer uma mini trilha! É a bota! Uma minizinha! Porque, rapaziada! O Tiago, ele me desafiou com uma trilha! Tipo de mini moto e o quadriciclo grande dele! Porra, meu! Vai tomar nos olhos! Ó! O seu acompanha! O seu acompanha! O seu acompanha! Aí, olha o que eu achei aqui Vem, vem, vem aqui, Tito Valeu Se liga, se liga Olha o que tem aqui, rapaziada Tô louco Quebrei Travou Tô louco É, por isso, Thiago Vai saindo devagarinho Por isso que não dá pra fazer trilha, Thiago Dá pra fazer sim, mano Caraca, mano Rapaziada, o vídeo, mano Eu vou fazer o que? Testei meu quadriciclo na terra Desculpa se estiver muito vento, rapaziada Nossa, tá, neguinho, não tem nem como eu tampar É, tá muito vento Mas desculpa É o seguinte, vou até falar mais alto Mano, tem bastante terra aqui Tem bastante terra ali E aqui, ó Como vocês podem ver Tem um... Uma rampa O que eu vou fazer? Colocar a golpão na cabeça Vou rampar aqui E vou fazer essa rotatória inteira Pra ver se não trava Sabe por quê, Thiago? É Pra mais fazer nossa trilha É, você vai saber se ele ia É bom É que aqui tá muito seco também, mano A gente fala pra você até onde eu travaria aqui Ah, mas eu vou andar em tudo, tá ligado? Nossa, eu pensei que você ia rampar aqui agora E aí, viado Tem que ser rampado De boa? Tá na boa? E aí? Falou, mano Mas, Thiago, o que você acha? Eu acho que vai Acho que vai? Vai Então me dá a GoPro? Vai E agora, rapaziada? Rampando isso aqui Rampando Rampão Rampão Ele me desafiou Mini quadricigo Rampão Pronto Dá medo, mano Dá medo Uou, 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 caralho, uou, 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 vai de novo, uou Nossa, mano, é nervoso, mano, vai, vai do ciclo, vamos, vai, você é foda Uou, 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 uou Mano, foi pra pega, mano, tomara que eles não conseguem não ouvir eu, tá ligado Porque é muito barulho, eu tô gritando demais Mano, tô vendo a minha GoPro, tia, cê tá da hora aqui, ó Mano, na moral, é muito louco, mano Que louco, mano Mano, eu vou rampar ali de novo Vai, 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 vai Uou, nossa, viado Uou Nossa, mano Mano, foi alto, viado Uou, foi alto Nossa, viado, o bagulho, foi Agora eu vou pular, mano Agora vai Olha isso que eu vou fazer, mano Mano, na moral Mano, agora vai Mano, ó Ai Ai, viado, deve ter doído o coca Não, 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 não levanta, não levanta Calma, desliga, desliga Ah, ele bateu o coca Cadê o dênis do Léo? Achei Ele me comprou Eu achei o dênis Morra, desviado, porra, mano, a hora que ficou, jogou pro lado, viado Uma perueta de lado É, filha, deixa eu ver Nossa A roda ficou cheia de mata agora Nossa, mano, né? Você tá com o celular no bolso? Tô Ai, você é burro É, quase caiu em cima da garrafa ainda Quebrou aqui, ó Nossa, deixa eu ver? Tira ele, vê se não quebrou por baixo Você tem um azar com isso aí, hein, mano Levou para a GoPro aqui, tá? Eu vi que eu me era lendo o acidente Nossa, olha que quebrou Ah, mais ainda, né? Nossa, a loja tem capim, mano Vamos tirar ele daqui, não? Nossa, a loja tem terra Olha aqui E aí, qual que vai ser o título desse vídeo agora? Capotei Capotei mil quatro segundos Parou, né? Parou Olha aqui Mano, amassou toda a roda, ó Tá igual a roda da B&M do Thiago agora Tá na sua boca, que não tá assim, não Tá tudo bem, tá mais, tá pior Cadê o meu tênis? Ô, ô, Léo Deixa eu ver o nosso aqui Eu vi vocês viram, né? Mano, eu vi o Léo viram Ele capotou O tênis dele foi igual quando eu caí de moto Vê-se, ó E foi, sumiu, sumiu Ô, meu foda Toda vez que alguém bate Ou de moto Ou de alguma coisa Que não tenha carro O tênis, ele vai dar uma volta É de lei, mano Tem tanta coisa no meu tênis Ah, mano Eu acho que eu vou ir mais uma vez Só pra não ter medo, mano É, velho Só mais uma Cuidado, rapaz Não, mas eu não vou ir mais rápido, não Não vou ter medo de andar, mano É, é verdade Ó, vou pegar seu celular Bota no bolso Nossa, mano, eu joguei tudo Bota no bolso Cagão, o que que é que você vai colocar? Cagão Aí quebra Ó, faz o seguinte Ei, Léo Faz o seguinte Joga o peso mais pra trás Pra ele não ter como jogar Não, mas ele caiu E foi pro lado, mano Ah, entendi, entendi Então vai, de novo Pra você não perder esse medo Vai lá, vai lá, Léo Renan, você viu, mano Na hora que o Léo caiu, mano Vai, viu Em câmera lenta o Léo caindo Você viu? Não vi, não quero saber Eu não sei levar essa bosta pra casa E aí, homem, né? Falou Briga, briga Você acha que é o que? Aí depois você se quebra Se quebra Ó Depois você se quebra Aí, não Vai, Léo, vai Eu vou proteger o Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, vai Vai, ô, bunda mole Aqui, ó Bunda mole Não, não, não Não vou fazer nada Nossa, mano Ele caiu, caiu, caiu E o bagulho rodou Não, mano Esse pininho Que que eu falei você? Que que eu falei você? Que que eu falei você? Toma cuidado Léo O cupim tá contaminando, Léo Ai, viado Não, sem problema Vai que vai, viado Vamos ver assim mesmo Caiu e levanta, né, Thiago? Vai, vai Cuidado Vai, estrela Nossa, ele tortou guidão, Léo Xiii Esse passivo tá funcionando, tá bom Tortou até o eixo Vai, vai, vai Ele vai cair de novo Você nunca tá falando Não vai, não Caiu feio o bachuchu Pai, o Léo tá se preparando Pra perder o medo Vai, Léo Eu vou ficar daqui Eu acho que ele vai gotar melhor É, mano Tô vendo se o... Não deu nenhum problema Tô com medo, mano Tô com medo Vai Ah, consegui 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 Consegui, mano Ó, deu um pulando Deu Deu, deu Deu mais uma vez Dá Vai mais uma vez, mano Ai, não deu mais A última Puede Perdeu mesmo Vai . 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 Vai tu chujo Ai minha puta Pulei esse cavalo aqui, eu pulei até aqui Não pulei Ele quase passou na minha perna Pera ai Eu pulei aqui Não pulei Olha a distancia Eu pulei tudo isso aqui Pulei Pulei isso aqui Sério mesmo, isso é isso aqui do chão Ah, sério? Eu vou te ver na cama Foi? O que foi? O que você fez? A Thumb Rapaziada, estreita aqui a mão Pode guardar o quadro de cima Pode mano, vou fazer o seguinte Rapaziada, vamos deixando esse vídeo por aqui Thiago A nossa Quebrou tudo Sério? Ah, entortou meio Não, não, não Rapaziada mano, eu vou deixando esse vídeo aqui Foi um desafio da hora, não foi? E a gente vai pra... Fazer trilha, tem que ir lá na... fazer motocross A gente vai fazer trilha, mano, lá é maravilha Não precisa descansar corrida Lá é corrida Vamo mano, na moral Vídeo Vídeo Tem, viado Tem nenhum Tem um pouquinho mais É, mano Cuidado Eu vou lhe ver com um negócio Eu vou deixar um vídeo por aqui Se você gostou, deixe muito seu like Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Tchau